Galera, mais um vídeo aí pra vocês e começando o vídeo, anunciando aí pra vocês um relógio da Liquida Wiki Que é o relógio Watt de LED, que hoje vocês não vão estar pagando nada Vocês vão estar pagando, na verdade, apenas o frete, isso mesmo E o relógio é gratuito O relógio é super maneiro, gurizada, muito, muito da hora O link tá aqui na descrição, então clica lá e vejam todas as informações São apenas 10 unidades, então corre lá porque é tempo limitado Então bora pro vídeo, vamos ver o que aconteceu agora no caso Neymar É galera, como vocês viram no título aí, olha mano, o tablet foi devolvido galera Será que foi devolvido? Meu Deus cara, quero ver agora essa situação Vamos ver o que aconteceu aí agora O advogado de Stephen Alves, que é o ex-marido de Nádia Latrindade Esteve na sexta delegacia da defesa da mulher, na tarde da segunda-feira Entregando o tablet do filho Ele ressaltou que o aparelho não contém a gravação feita no quarto em Paris Onde teria ocorrido o suposto estupro Mas Roberto Guastelli, o representante do ex-marido dela Comentou que ela possui uma cópia Isso mesmo, ela possui O que ele, o Stephen, comentou É que o vídeo estaria também no celular da Nádia Que seria uma cópia que ela fez Por segurança A polêmica ao redor do tablet existe porque A Nádia afirmou que tem uma gravação de 7 minutos comprometendo o Neymar Ocorre que se passaram 10 dias Desde o registro do boletim de ocorrência E somente um trecho de 66 segundos apareceu E em depoimento na última sexta-feira, dia 7 do 6 A modelo se comprometeu a entregar a gravação à polícia civil Nesta segunda-feira E o advogado dela, Danilo Garcia de Andrade Afirmou que deixará o caso Se esta prova não aparecer até meia-noite Que no caso não apareceu E ela já perdeu mais um advogado Como a gente viu no vídeo anterior, né? O tablet com o vídeo teria sido furtado É o que diz Nádia, né? Na última quinta-feira surgiu a notícia De um arrombamento no apartamento de Nádia E o tablet com as imagens do que aconteceu no quarto em Paris Teria sido levado E apesar do crime, não houve registro de boletim de ocorrência O ex-marido chegou a ser apontado como suspeito de furtar o aparelho De acordo com o advogado de Stevens O cliente foi ao apartamento de Nádia Para pegar roupas, o notebook e o tablet do filho do casal E ele ressaltou que o porteiro acompanhou a visita E contou que o acesso ao apartamento foi gravado Para se prevenir porque teria ocorrido um furto anteriormente E o tablet que o advogado entregou nessa segunda-feira à polícia Não contém as imagens, afirmou Guastelli Ele declarou que Stevens preferiu fornecer o aparelho aos investigadores Para que uma perícia comprove que nada está sendo escondido Neste tablet da criança não tem nada Diz ele, Stevens Que tem outro tablet no imóvel Que teria sido furtado Ele pegou o tablet e notebook que são do filho Juntamente com algumas roupas Estou trazendo o tablet para o delegado Para demonstrar que não há nenhuma gravação que a Nájela alega Stevens também relatou que está sofrendo ameaças pelas redes sociais O advogado preferiu não registrar o boletim de ocorrência nessa segunda-feira Porque o cliente vai depor na quarta-feira de manhã E aproveitará a ocasião para prestar queixa É galera, essa novela do tablet aí da Nájela ainda continua Agora pegaram até o tablet do filho dela Não se sabe onde está esse tablet Não se sabe se a filmagem realmente está no tablet Não se sabe se realmente essa filmagem Não está em algum outro lugar e estão querendo esconder Mas há uns boatos que eu já tinha até comentado em um outro vídeo aqui Que ouvi um inscrito falar na verdade E que mais pessoas confirmaram isso Mas eu não achei uma fonte confiável Que o apresentador Emílio Surita Parece que entregaram para ele o vídeo Não sei o que tem a ver com a história Mas fala que entregaram para ele E parece que ele tem Ele e mais algumas pessoas aí Têm essa filmagem Só que não estão querendo divulgar Na grande mídia Então e esse tablet do filho dela Não sei o porquê pegaram Certo? Porque por se tratar de um tablet E certo? Poderem achar que Ah, é o tablet da mãe dele Só que estão falando que é do filho Então pegaram para investigar Mas e vocês galera? Vocês acham que realmente existe esse vídeo? Quer dizer, existir eu sei que existe Porque o vídeo foi cortado Dá para ver que ele foi cortado Mas será que ainda existe? Será que só estava naquele tablet? Eu acredito que estão escondendo coisa aí Acredito que esse vídeo vai rolar Logo, logo em breve E a gente vai ver tudo aqui no canal E galera, não se esqueça de deixar o like no vídeo Se inscrever no canal E também que está rolando o sorteio Da camisa do Brasil Do Neymar Lá no meu Instagram É o segundo link aqui na descrição Então clica lá Me segue E segue as regras Para vocês não perderem O sorteio Que vai acontecer no dia 14 Beleza? Um forte abraço a todos galera E até o próximo vídeo Fui! Could show you how Transcrição e Legendas Pedro Negri